Muito claro que nunca apoiará um governo de Rui Rio e que estará na oposição, é o livre não é o PS. O programa dele tem nove páginas. Isto não é uma coisa que se apresenta ao país. Nem um recuo de um milímetro sequer neste estado social clássico. Fala do interior, zero vezes. Fala da universidade, zero vezes. Fala do mar, zero vezes. Fala do ambiente, zero vezes. Já o seu. Bola. Dinho perguntou ao João Cotrinho de Figueiredo várias vezes se a proposta da taxa única da iniciativa liberal beneficiava mais os mais ricos. E não teve a resposta direta que devia ter tido, que é sim. Eu fui à calculadora, não esta versão agora, mas uma versão de teste da iniciativa liberal, e experimentei com o salário mediano. Mas quando a gente começa a experimentar os rendimentos de milhares de euros, aí o desconto é de centenas, 500, 600, 700 euros. Portanto, a progressividade dos impostos, e é por aí que eu quero começar, é uma questão de justiça. Quero acabar uma estrada que está pendurada há tanto tempo. E portanto, sai da empresa e recebe subsídios. Ou há um casal em que um dos cônjuges recebe uma oferta de emprego no interior do país, e nós queremos ajudar a que as famílias possam ir para o interior, e o outro precisa de se despedir, e precisa dar alguns meses. Frente àquilo que eu considero um candidato do sistema. O CDS e o PSD apresentaram-se em Lisboa com uma proposta de aquilo a que chamaram de devolução fiscal, que é no fundo dar aos mais ricos de Lisboa, que significa o decilo mais rico de todos os portugueses mais ricos, 30 milhões de IRS. Vão desde no Canadá um projeto piloto de rendimento básico incondicional, precisamente 30 milhões. Lá está a pergunta sempre. O quanto é que custa para fazer uma experiência na qual podemos saber como é que as pessoas saem do sufoco de vida que muitas têm? Porquê é que se passa tanto frio nas casas em Portugal? E como é que nós podemos resolver esse problema baixando a fatura da energia, ajudando a salvar o planeta com o super bónus climático que o livro propõe? Porquê é que estamos presos numa armadilha de salários baixos? E como é que podemos sair dela com a economia do conhecimento e da descarbonização que o livro propõe? E, para terminar... O livro oferece um caminho para sairmos dos nossos impasses. Se é uma vareda ou se é uma estrada larga, depende do vosso voto. E, para terminar, o livro é um projeto de rendimento básico incondicional,